Ae, Njô do Caixara! Bota... Bota pra hit, ae! É, Mr. P mesmo, pô! Eu mesmo, caralho! Mostra pra mim que é braba Mostra que é chapa queijo Mostra pra mim que é braba Mostra que é chapa queijo Vai ter ser um gostosinho E senta e prende, senta e prende Mostra pra mim que é braba Mostra que é diferente Vai ter ser um gostosinho Vai, senta e prende, senta e prende Senta e prende, senta e prende Vai, senta e prende, senta e prende Vai descendo com a xerega De uma forma diferente Senta e prende, senta e prende Ae, caralho! Ae, caralho! Cê tá senta e prende, senta e prende Vai, desce, 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 desce Sobe, 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 vai Desce, desce Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda Olha a tropa de BH Passando na sua telinha Trajado de Lacoste De bloco de mochilinha As mina perde a linha Quando vê o DJ João De bloco de mochilinha Quando vê o MC Aleph De bloco de mochilinha As mina perde a linha Empurra vai Empurra vai Me bota Só que a minha olhe chama de puta Vai, DJ do baile Me bota, filha da puta Vai, DJ do baile Me bota, filha da puta Vai, DJ do baile Mostra que tu tem o dom Vai, bota Vai, bota Vai, bota Vai, bota Vai botar com você Empurrando essa piroca Vai, bota com você Empurrando essa piroca Vai, DJ do caixão Vai, bota com você Empurrando essa piroca O cara que manja estoura muito tá na internet, né?